Olha aqui, o corpo de uma mulher foi encontrado no Rio Verde, próximo ao clube Campestra, em Varginha, no fim de semana. Assim que o corpo foi retirado da água, foi reconhecido por parentes de Cíntia Meireles, de 30 anos. A Cíntia morava em Varginha. Ela estava desaparecida desde a terça-feira da semana passada. De acordo com a família, ela saiu de casa e deixou um bilhete, dizendo que precisava descansar. Cíntia sofria de depressão e a principal suspeita é que ela tenha cometido suicídio. O corpo foi enterrado ontem no cemitério de Coqueiral. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vocês de casa devem saber, lógico, a gente não comenta, não fala nada sobre esse tipo de acontecimento na televisão, no jornal, no Balanço Geral, a questão de suicídio e tal. A gente não fala sobre isso. O problema é que, na verdade, essa moça estava desaparecida. E nós mostramos aqui, até a pedido da família, que se alguém tivesse visto ela, tivesse encontrado, para poder entrar em contato, que a família ficou desesperada. E em respeito à família, a toda a repercussão nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, todo mundo que estava procurando por ela, as pessoas que tinham certeza que ela estaria viva, estaria em algum lugar, todo mundo elogiando, dizendo que ela era uma boa pessoa, que o marido dela era gente boa, que a família toda dela era gente boa. Então, infelizmente, uma moça bonita, e a gente mostrou isso tudo por conta da repercussão, a perícia em serviço do local, os bombeiros, os familiares. Mas, realmente, uma situação triste, que infelizmente aconteceu, né? E é vida que segue para todos nós. Mas fica aí um alerta para todas as famílias, quando tiverem condições, se ver que tem uma pessoa que tem depressão, que tem problema, a gente tem que olhar com bastante carinho, infelizmente, coisas que acontecem, nossos sentimentos todos aí, aqui da nossa equipe, do Balanço Geral, a toda a família da Cíntia, na cidade de Varginha.